Música Próxima terça, sete e meia da noite Uma festa com um adolescente sempre tem muitas emoções fortes Uma jovem decepcionada consigo mesma e cheia de culpa Todo mundo pra fora do bar, de preto Fogo Cadê você, Cat Noir? O show já começou! Música Que vença o melhor Fogo! Assista esse episódio duas vezes seguidas Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso?